Olá, alunos do nível 1 da Profinati! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, nós vamos começar o caderno 2, a nossa segunda apostila. Nós vamos iniciar ela agora. E eu estou muito feliz que a gente já conseguiu terminar o caderno número 1, né? O primeiro caderno. E olha só como que ele é, nosso caderno 2. Muito lindo, né? Vamos, então, começar aqui na página 6. Nós vamos fazer a página 6, 7, 8 e 9, tá? Então, olha só, muitas histórias para contar. Você já visitou um lugar parecido com o da cena? Olha só essa cena. Olhem aí na casa de vocês, na apostila de vocês. Olha só essa cena. Onde parece que eles estão? Parece que eles estão em um sítio, né? Olha só, tem um lago, tem uma horta, tem peixes, galinha, galo, vários animais, né? Em quais partes da imagem aparecem alimentos que você pode consumir? Hum, olha só. Aqui nós temos uma cesta de frutas, nas árvores tem frutas, aqui nós temos uma horta que a gente pode consumir, né? Muito legal. Você já pensou como os animais e as plantas são importantes na nossa vida? Eles são muito importantes, não é? As plantas são importantíssimas para nós, porque nós nos alimentamos delas, né? É das árvores que vem o oxigênio. E os animais, eles também fazem parte da natureza. E eles são muito importantes e por isso que a gente tem que cuidar muito bem, tanto dos animais quanto da natureza. Olha só. A turminha da nossa apostila brincando na natureza. Legal, né? E agora, olha só, vamos aqui na página 8. Aventuras no sítio, tantas coisas para fazer. E olha quem está falando com vocês, é o Davi. E ele está falando das férias, ó. Nas férias, meus amigos e eu fomos para o sítio dos meus avós. E você, o que fez nas suas férias? Então, a gente teve uma semana só de férias, né? Que faz um tempo já que já passou. E a gente ficou muito tempo em casa. Já tem oito meses que a gente está em casa por causa do coronavírus, né? Então, a gente quase não teve férias esse ano. Olha só. E aqui está os amiguinhos aqui do Davi no sítio. Eles foram passar as férias lá no sítio dos avós deles, né? E agora, aqui na página 9, ó. Registre com um desenho um momento especial das suas férias. Bom, a gente não vai registrar o momento especial das suas férias. A gente vai registrar o momento especial da pandemia. Porque a gente ficou, a gente já está há oito meses, né? Em casa, por causa do coronavírus. E como que foi isso para vocês? Qual o momento especial para vocês? É muito difícil a gente ficar longe da escola, ficar longe dos amiguinhos, né? A profinat também. É muito difícil ficar longe de vocês. Mas, acontecem coisas boas também, né? Qual foi a coisa boa que aconteceu para vocês? Aí, nesse período que vocês passaram em casa, ao longo desse ano. Ontem, para a profinat, o momento especial que vocês tiveram. Vocês vão escolher o momento especial. E vão desenhar aqui, tá? Vocês desenhem com lápis de escrever, e depois vocês podem colorir com lápis de cor. Combinado? Essa foi a nossa aula de hoje. Façam bem caprichados. Beijos e bye-bye, nível 1.